Doar leite materno é um ato que pode salvar a vida de muitas crianças, principalmente em períodos de férias e feriados prolongados, como o carnaval, quando os bancos de leite humano sofrem com a redução nos estoques. Toda mulher sadia que esteja amamentando e tenha excesso de leite materno pode fazer a doação. Quanto mais ela faz a extração do leite, quanto mais ela amamenta, mais leite ela produz. Então, em momento nenhum vai faltar leite para o filho dela. A coleta é feita em casa e o preparo é simples. Para doar leite, a mãe deve escolher um pote de vidro com tampa de plástico, retirar o rótulo e o papelão que fica sob a tampa e lavar com água e sabão. Em seguida, ela deve colocar o vidro e a tampa em uma panela, cobrir com água e deixar ferver por 15 minutos. Depois disso, deve deixar o vidro e a tampa secarem naturalmente, emborcados em um pano limpo. A mãe também precisa tomar alguns cuidados. Ela vai se preparar, ela vai pôr uma touca, uma máscara. Se ela não tiver, pode pôr um lenço, pode pôr uma fraldinha de pano de bebê. Vai lavar bem lavado a mão e o braço e vai passar uma água sobre o peito. Vai começar a fazer massagens no peito e vai tirando as primeiras gotinhas. As primeiras gotinhas que saem, ela despreza. Depois, ela já coloca, vai começar a coletar no vidro. Vai coletando. A partir do momento que ela acabou de coletar, ela tampa esse vidro, vai imediatamente e coloca no congelador ou no freezer. Quando ela for coletar a outra vez, ela utiliza um copo de vidro previamente fervido e limpo. Em janeiro do ano passado, foram coletados mais de 14 mil litros de leite humano em todo o país. Já em janeiro deste ano, a coleta caiu para pouco mais de 8.600 litros. A queda no estoque afeta diretamente a quantidade de crianças atendidas. Enquanto em janeiro de 2014, mais de 15 mil bebês receberam o alimento dos bancos de leite materno, em janeiro deste ano, apenas 7 mil crianças tiveram essa oportunidade. Doar leite não traz nenhum risco para a mãe ou o bebê. E o ato de solidariedade pode salvar vidas. Quando ela faz esse ato de solidariedade, ela está fazendo um ato que está salvando muitas vidas no país. E isso é extremamente importante. Porque o leite materno é o melhor alimento que qualquer criança pode receber. principalmente essa criança que está doente. Para saber onde fica o banco de leite mais próximo da sua casa, ligue para o Disque Saúde. As dúvidas também podem ser tiradas no site que aparece aí na sua tela. E aí E aí E aí E aí E aí